E fala assim, beleza, aqui quem fala, é Minda, é o game no vídeo, hoje é de Minecraft, vocês pedem muito, vocês pedem muito, vocês pedem Minecraft, então deixe seu like, se inscrevam no canal, te dar umas explicações, bora lá, mas primeiro vou trocar meu personagem, mas fica muito legal, tá, e tem dois personagens que eu criei, fui eu, não isso, tá bom, e bora no vídeo, vamos pular, ó, pula, 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 vou tá, ó, tá aí o título pessoal, vamos sair, vamos ficar, vamos, bonita, eu criei esse, não, não sai, vou tá aí, eu, eu tenho, eu criei dois personagens, eu sou sonagem, são muito, muito, muito legais, eu não sei como criei, mas eu criei, né, olha como que é o Miseo Game 061, olha, tem um azul que é o Miseo 1060, Zero, é quase might, então vamos pra escada, bora, 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 eita, eu esqueci de subir na escada, na escada, vamos, vamos subir, bora, bora, eito, subindo e pronto, eu, Ah, peraí, peraí, pessoal Vou colocar de frente Vamos lá Eita, tá à noite melhor dormir, né? Esse barulho que eu coloquei aqui é pra mim colocar diamantes e ouros Porque é necessário Ok É de quê? Ele pode... Olha agora O cartão não bateu aqui É isso Pode levar? Pode levar? Mas cartão é dinheiro, amor Vai, vai assim, né? Liga pra gente, é três, então Vai desmontar aí Não vale a pena, né? Pois é, não vale a pena, né? R$1,00 Dez Ai, caracha O pedacinho É, ok O peitor Tá bom Tá bom Estou comendo